Fala minha galera, eu sou o Xande do Armonia do Samba e eu estou aqui com a turma da Fit Dance e nós vamos ensinar a vocês a coreografia da nova paradinha um pedacinho, preste atenção, é assim ó 3, 4... Paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, 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 dinha É isso aí galera, é só apertar o play aqui no Youtube e cair na dança Vem! Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar de cair Quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar Isso por quê? Eu sou da Bahia, negão Isso por quê? Eu sou ringueira da Harmonia, meu irmão Isso por quê? Eu não como nada e topo qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Mas... Todo mundo tá! Paradinha, dinha, 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 dinha Uma paradinha, dinha, 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 dinha E desce E agora bate a mão lá na frente Te marca já que não comece a cantar Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Me dá licença, mano, porque agora eu vou passar O balanço é da vonil e nele eu vou me acabar Se tiver mais que tão bom e o sangue vai perder Essa é a minha banda, dá pra mim, dá pra você Chega demais, tudo bem, tudo sem, tá maneiro? Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria, quem é? Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar de gai Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer tudo que eu mandar Isso porque eu sou da Bahia, negão Isso porque eu sou riqueira da harmonia, meu irmão Isso porque eu tô com nada e tô com qualquer parada E aí? Agora bota na frente, bagaixar e se eu comece a mandar Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Diga, 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 diga Três, quatro, desceu, subiu De novo, perna, perna, desce, sobe Perna, perna, desceu, subiu Vamos agora para o segundo passo Para frente, voltou, girou, girou Para frente, voltou, girou, girou Vai, um, dois, três